que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 311 de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei 21.733, de 29 de julho de 2015, estabelece as diretrizes e objetivos da política estadual de segurança pública. Considerando a matéria ser de autoria desse deputado, designo o relator da matéria, o deputado Eduardo Azevedo, a quem passa a palavra e a presidência dos trabalhos. Assumo a presidência e passo a emitir meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 311, barra 2023, Comissão de Segurança Pública. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a preposição em epígrafe altera a lei nº 21.733, de 29 de setembro de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de fiscalização financeira e orçamentária para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto a esta comissão para o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.15 do Regimento Interno. Fundamentação. A preposição em tela, em linhas gerais, acrescenta o artigo de lei nº 21.733, de 2015, para que na implementação da política estadual de segurança pública sejam adotadas medidas de metodologia de ações operacionais e de inteligência do compartilhamento de informações e da disponibilização dos recursos humanos, materiais e logísticos necessários à prestação conjunta de serviços. Em sua justificação, o autor do projeto destacou que a Lei nº 21.733, de 2015, necessita ser constantemente aperfeiçoada para ajustar-se à realidade prática das instituições. Ressaltou que as alterações sugeridas têm por objetivo garantir o mínimo de condições humanas e estruturais aos órgãos estaduais de segurança pública no exercício de suas competências. E defendeu a necessidade do envolvimento de todos os órgãos competentes do sistema de segurança pública estadual diante de situações que envolvam implantação, supressão ou alteração de unidades. A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, se o parecer, que não se divisa na proposta vício de iniciativa ou de sua competência. Ademais, quanto ao conteúdo, ressalvadas as análises de mérito, também não há ofensa a qualquer dispositivo normativo superior e conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. No tocante ao mérito, sob a ótica da segurança pública, destaca-se que qualquer iniciativa com vistas ao fomento de práticas cooperativas entre as forças estaduais e segurança pública no desempenho de suas competências merecem, assim, progredir. A própria Constituição Estadual, ao tratar da segurança do cidadão e da sociedade, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, frisa que a defesa social organiza-se de forma sistêmica, entre outros aspectos, para garantir a segurança pública. A cooperação almejada, inclusive, é reforçada enquanto diretrizes do artigo 1º e 2º da Lei nº 21.733, de 2015, o qual estabelece que a política estadual de segurança pública obedecerá à atuação cooperativa das instituições componentes do sistema de defesa social. De toda a matéria, é importante considerar que as instituições de segurança pública e estadual são órgãos autônomos do Poder Executivo subordinados ao governador do Estado, nos termos da Lei nº 23.304, de 2019. E, ainda, que cada órgão possui competências e culturas próprias, muito embora todos tenham sua parcela de responsabilidade sobre a efetividade e eficiência da política estadual de segurança pública de maneira integrada com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Dessa forma, consideramos o projeto meritório e oportuno. Contudo, apresentamos ao final o substitutivo nº 1, com vistas a melhorar a técnica legislativa e aperfeiçoar o conteúdo da proposição, detalhando melhor as medidas a serem observadas no caso de implantação, alteração ou suspensão de unidade de órgão de segurança pública do Estado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 311-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Acrescenta aos artigos a lei nº 21-733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados a lei nº 21-733, de 29 de julho de 2015, os seguintes artigos, segundo A e segundo B. Artigo 2º-A. Na implementação da política que se trata esta lei, são adotadas as seguintes medidas relativas à atuação dos órgãos de segurança pública do Estado. Realização de reuniões para o planejamento e a execução de ações operacionais e de inteligência. Aplicação de recursos materiais e logísticos necessários ao planejamento e execução do trabalho contínuo. Emprego de efetivo que garanta a superioridade numérica e estratégica respeitada a carga horária semanal de trabalho prevista em lei. Compartilhamento de dados, registros, sistemas e informações referentes à segurança pública, ressalvados os casos de sigilo previsto em lei. Artigo 2º-B. No caso de implantação, alteração ou supressão de unidade que realize atividade, fim de órgão de segurança pública do Estado, serão observados no que couber a análise prévia do impacto às alterações que se refere ao CAPO nas atividades dos órgãos afetados, participação dos órgãos afetados na discussão e, quando possível, na tomada de decisão, a disponibilização de estrutura física e de recursos materiais e humanos, a execução de atividades de responsabilidade da unidade. Artigo 2º. essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Não havendo em votação deputados que aprovam permaneçam como estão. Fica aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Obrigado pela melhor acolhida e, no seu parecer, uma matéria tão importante para os órgãos da segurança pública. Passa-se a terceira fase do Ardo Diego, compreende... Só esses dois aqui. ...o recebendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Tem um outro requerimento de moção de aplauso. Eu liberei a palavra. Sobre a mesa, requerimentos. A deputada Chiara Biondini, a deputada que subscreve e requer de vossa excelência os seus regimentais seja realizada audiência pública para debater segurança pública nas escolas do Estado de Minas Gerais. A presidência se informa que já foram aprovados outros dois requerimentos, um de minha autoria e o outro do deputado Eduardo Azevedo, com o mesmo objetivo. A presidência vai submeter à votação e a deputada também poderá de forma participar da audiência que será promovida inicialmente pelos deputados Sargento Rodrigues e Eduardo Azevedo. Outro requerimento do deputado Eduardo Azevedo seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedindo informações sobre a existência de algum parecer de recomendação do Ministério Público que impeça os policiais penais de receberem uma alimentação distinta da que é fornecida aos detentos e, caso a resposta seja afirmativa, seja informado o seu teor e encaminhada a cópia da recomendação à comissão. Em votação aos requerimentos, os senhores deputados com a prova permaneçam com cinco anos. Aprovados os requerimentos. Tem? Oh, meu Deus. Eu prometi ao delegado que aprovava hoje. Espera aí. Deixa eu pedir ela aqui. Eu vou fazer oral. accessor mata a gente, viu? Eu acho que o tempo que ela tem é um mês, que eu tenho. Obrigado. A presidência agradece a presença do deputado professor Cleiton, deputado Eduardo Azevedo, essa primeira reunião extraordinária foi convocada apenas para a gente votar a matéria constante na pauta. Agradecemos a presença do professor Cleiton, que mais uma vez veio nos socorrer aqui com o coro da comissão. Desejamos a ele uma boa recepção na Câmara Municipal para o seu título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Que seja muito bem recebido lá pelos ilustres vereadores da Câmara, viu, professor Cleiton? Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.